Música Música Wealthy time is Música 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 E amigos só podem ser a flor Quando você está em casa e em casa Quando você está em casa Quando você está em casa Quando você está em casa Eu vou te dar sua parte Quando o tempo está em casa Quando o tempo está em casa Quando o tempo está em casa Como um monte de água Como um monte de água Eu vou te dar sua parte Como um monte de água Como um monte de água Eu vou te dar sua parte Me down And when you're broken hearted People are leaving our country There will be an escalade Before something may be part There is still a chance that they will see O que é isso? O que é isso? O que é isso?